Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Não, eu não sou a Gi. A Gi é muito mais bonita do que eu. Eu estou passando aqui hoje para dar um recado super importante, que é o conteúdo que a Gi gravou junto com a Nina Secrets. E nesse episódio elas falam sobre como construir a sua marca, como crescer nas redes sociais, como se inspirar, quais são os momentos onde tem inspiração para a construção de conteúdo, ferramentas para te apoiar, porque nessa produção de conteúdo a gente precisa lembrar de muita coisa. Então elas falam sobre ferramentas que vão te apoiar e elas falam também como lidar com a família, como fortalecer a comunidade. E isso tudo é muito importante, porque às vezes a gente recebe um hater ou outro por aqui. E uma coisa importante, você está vendo quem está aqui no meu colo? É a Hannah. A Hannah quer participar aqui em Londrina, está chovendo, ela quer brincar, ela quer fazer muita coisa. E eu estou falando isso tudo porque lá no final desse vídeo eu vou colocar todos os meus erros de gravação, porque dentro desse conteúdo que a Gi e a Nina fizeram, elas falaram também dos bastidores, dos desafios de gravar, dos desafios de produzir, da consistência, de todas essas coisas que a gente precisa ter ao longo dessa jornada. Então lembra de deixar seus comentários e se na plataforma que você estiver assistindo tiver comentários, se você estiver no AllCast, lembra de mandar uma mensagem para a gente através dos nossos e-mails, redes sociais, enfim, valeu, tchau. Uau! Família, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Nessa sexta-feira, meio de 30, horário de Brasília, estamos entrando ao vivo para fazer aqui uma super live para você, para contribuir no seu desenvolvimento, para te ajudar a superar os desafios, para te ajudar a vencer os medos e se posicionar na internet, para você aprender como ter consistência, como organizar o seu conteúdo, para uma vez que você começar a publicar conteúdo na internet, você não para mais. E para a gente fazer esse bate-papo incrível, eu vou chamar assim, ó, uma pessoa que começou na minha história como uma influenciadora digital que eu conhecia. Depois, ela se tornou uma cliente, que eu fui palestrar num evento dela em São Paulo. Depois, ela se tornou minha aluna de mentoria e aluna efeitual. E hoje, ela é muito mais do que isso. Ela é uma amiga e uma parceira de negócio, porque no segundo semestre você se prepara que vai ter novidade. Uau! Secrets para você. Ela é uma pessoa incrível por dentro e por fora. E eu estou três minutos atrasada para essa live, porque eu estava caprichando na minha maquiagem. Por favor, deixa aí um comentário, hashtag maquiagem no alto, porque olha aqui, não sei se você consegue perceber, mas eu fiz um degradê no meu olho. Galera do Allcast não consegue, mas depois vem para o YouTube para perceber isso. Eu fiz um insumaçado de sombra marrom. Presta atenção que eu fiz esse tutorial, tá? Aí eu passei uma sombra marrom aqui, não sei como chama essa parte do olho aqui de baixo. Tem os cílios de cima, os cílios de baixo. Passei um lápis marrom aqui. Preciso é um batom rosa, porque a cor dessa mulher é rosa. Apesar que eu decidi que eu não vou mais comprar batom, que eu só vou comprar balm. Eu estou esperando esse lançamento dessa mulher. Eu passei um blush aqui com brilho. Gente, não sei se dá para ver, mas lá no banheiro parece que tinha tanto. Aqui tem um... como chama? Como chama o brilho que a gente passa, gente? Brilho, eu não sei o nome. Iluminador, iluminador. Eu passei um iluminador aqui, um pouco de iluminador aqui, um pouco de iluminador no nariz, que eu não sei para que serve, mas eu passei também. Estou toda no lacre aqui para receber essa mulher, o Alsáça. Essa mulher que... Vocês vão ver, ela é fora da estratosfera. Com vocês, a influenciadora querida do Brasil, uma empresária que é case de sucesso, Nina Secrets. Palmas para ela. Aguardando, Nina Secrets entrar. Uhul! Ai, que linda! Peguei! Gente, olha aqui, Nina. Passei no teste, bye, Nina Secrets. Eu vi. Você arrasou. Mas você está sempre maquiada, Gi. É, mas hoje eu busquei caprichar mais. Tamara. Gente, já pode deixar corações, likes, beijos, palmas para essa mulher. Eu estou super empolgada para essa live. Para você ter uma ideia, era meio dia e 15, eu fui tomar banho. Aí eu lavei o cabelo. Isso aqui é o cabelo, fiz a maquiagem, assisti no vídeo da Nina. Porque eu queria estar à altura dessa mulher aqui hoje para esse nosso bate-papo. Nina, para começar assim, pode ser que tenha alguém que ainda não te acompanhe. Conta quem você é, conta o que você traz de conteúdo na internet e desde quando você faz isso. Bom, eu sou a Nina. Em todas as redes sociais, eu sou a Nina Secrets. E eu comecei meu canal no YouTube há 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, em junho. Eu vou completar 10 anos de YouTube. E eu falo sobre beleza. Então, o assunto que eu trago é beleza. Especialmente maquiagem, mas tem um pouco de tudo. Cuidado com os cabelos, com as unhas, com o corpo, com maquiagem. Enfim, é o assunto que eu mais amo. Eu gosto muito. E eu comecei com 16 anos. Eu descobri esse universo de maquiagem na internet que há 10 anos atrás não era tão famoso igual é hoje. Mas eu vi aquelas meninas fazendo tutoriais. E eu me apaixonei. Fiquei viciada. E entrei para o negócio também. E desde então, ela publica conteúdo, Família Uau. Então, assim, tem gente que pergunta como é que eu posso crescer rápido nas redes sociais. Primeira coisa que você tem que ter em mente é se você quer um negócio passageiro, rápido, ou se você quer um negócio sustentável. A Nina tem um negócio sustentável. Publica conteúdo há 10 anos. 10 anos é muito tempo. Nina, teve algum momento que você pensou em desistir? Que você falou, ah, está difícil, está complicado, vou parar? Teve sim. Olha, ao longo desses 10 anos, eu passei por muita coisa. E esse mercado mudou muito. Então, antes era só uma brincadeira, era só um hobby. Ninguém trabalhava realmente, ganhava dinheiro com isso. Aí passou até a minha profissão. Aí a cobrança é maior. Eu comecei a trabalhar, ter clientes, enfim. Então, eu tive vários momentos aí de incerteza, de até falta de criatividade. Você pensa, meu Deus, eu já fiz de tudo. O que eu vou fazer agora? Então, você tem que se reinventar, experimentar coisas novas. Então, com certeza, já tive momentos, assim, de muita incerteza. Mas é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu escolhi um nicho. E é uma coisa que quem começa também fica um pouco perdido em relação a isso, né? Eu escolhi um segmento que eu gosto muito. Então, eu consumo muito esse conteúdo. E eu gosto muito de estudar e passar esse conteúdo para as pessoas também. Então, apesar de ter essas incertezas ao longo do caminho, eu sabia que era isso que eu gostava de fazer, sabe? Então, ficava difícil eu mudar e fazer alguma outra coisa. Olha, essa aqui é uma dica bem importante, né? Para te ajudar a ter consistência, a publicar conteúdo nas redes sociais. Faz muita diferença você falar de algo que você ama. Porque você vai ter que estudar, você vai ter que se atualizar, você vai ter que estar por dentro do mercado. Tem uma hora que a criatividade dá uma travada e você fala E agora? Já falei de tudo. Do que é que eu vou falar mais? E se você não tiver essa paixão, e mais, não só paixão, mas se você não for autêntica, eu quero saber aqui quem que já conhecia a Nina. Coloca aí, eu já. A Nina, gente, é a mesma da câmera no YouTube, é a mesma no Story e é a mesma presencialmente. Eu vou contar aqui um episódio que me surpreendeu quando eu conheci a Nina pessoalmente. Na verdade, não foi nem quando eu conheci ela pessoalmente pela primeira vez, mas foi quando a Nina veio para Londrina num evento que eu fiz para alguns alunos de mentoria e ela veio. Tinha uma moça, uma seguidora da Nina, que descobriu que ela estava em Londrina, porque ela estava fazendo os stories. E aí ela foi me seguir, porque a Nina falou que ia me ver, e ela descobriu onde era a minha empresa, então que supostamente a Nina estava lá. E aí ela foi lá no endereço da empresa e ela ficou lá embaixo, é um edifício, enfim, ela ficou lá na portarina, na portarina, na portaria. E aí o Junior chegou, meu esposo, e falou assim para a Nina, olha, tem uma seguidora sua lá embaixo, ela quer te ver e tal. E, gente, às vezes dá medo, você não sabe quem é, assim, entendeu? Tem gente maravilhosa do bem, igual você que está aqui, mas tem gente que não é tão do bem assim. Aí o Junior falou assim, Nina, você vai lá, né? Aí ela falou assim, claro que eu vou. Eu, oi? Claro que eu vou. E ela foi super gentil, você entendeu? Então faz diferença, um, você ter paixão e, dois, você ser autêntica. Porque como você é você, você não surta, não pira, porque você está interpretando um personagem. E hoje, nessa live, se tudo der certo, a gente vai fazer um lançamento uau, que a Nina me ajudou, inclusive. Se não fosse a Nina, eu não estaria fazendo esse lançamento. Tem a ver com a minha melhor versão, que está aqui no fundo. Eu sei que a imagem fica invertida, mas não tem problema. Nina, o que você... Mas já, já a gente faz o lançamento, tá? Nina, o que você faz quando dá aquela travada criativa que você pensa assim, agora, do que eu vou falar? O que você faz? E é muito engraçado a gente falar disso, que a gente que está muito tempo fazendo isso, que a gente sempre tem ideias maravilhosas, e que a gente está sempre cheia de conteúdo. E não é bem assim, né? Tem momentos que a gente pensa realmente, meu Deus, já fiz de tudo. E agora? Peraí que o Gui está fazendo um frango ali. Gui, está fazendo um barulho. Eu não sei se vocês estão... Não, não está atrapalhando. Pode continuar. Deixa o Gui fazer o almoço. Capricha, Gui. Continuando. Eu vou almoçar daqui a pouco. Então, eu tenho muitos momentos de bloqueio criativo mesmo, assim. Às vezes, eu estou cheia de ideias, um turbilhão de ideias, e anoto tudo, e às vezes, eu estou sem ideia. Então, uma das ajudas, das dicas, da dica que eu posso passar para vocês é anote tudo. Não deixe a sua ideia na cabeça, porque vai ter aquele momento que você está cheio de ideias, e vai ter momentos que você não tem ideia. Então, coloca tudo no papel. Tenha um caderninho só disso, um caderno só de ideias, porque quando você não tiver ideia, você revisita aquele caderno e tem aqueles conteúdos ali para fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer é perguntar para a minha audiência o que ela quer assistir. E eu faço isso muito frequentemente, porque quem vai assistir os meus vídeos, quem vai consumir o meu conteúdo, quem me acompanha. Então, eu preciso fazer um conteúdo que eles queiram ver. Então, às vezes, eu falo, gente, estou sem ideia, preciso gravar vídeo, manda sugestões. E aí, eu recebo várias sugestões e também anoto tudo. E uma outra dica muito importante, Gi, é realmente se abastecer de coisas que você gosta. Então, buscar o que te inspira. Então, para mim, assistir série me inspira, ver filme me inspira, conversar com as minhas amigas me inspira, consumir conteúdo de outros criadores me inspira. Então, eu busco inspiração em tudo isso. E quanto mais você fica assim, eu quero ter ideia, meu Deus, eu preciso ter ideia, você não vai ter ideia. Então, é relaxar um pouco, ter um momento para relaxar. E isso é muito real, assim, porque às vezes eu tenho um cliente que vem, ó, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer essas entregas, a gente precisa para uma ideia de conteúdo. E minha mãe, que faz meu comercial, fala, e aí, Nina, qual a ideia? Eu falo, calma. Não é assim. Pera, deixa eu pensar. Deixa eu dormir, deixa eu ficar com isso na minha cabeça. Porque daí eu fico com aquilo na cabeça alguns dias e às vezes, do nada, surge uma ideia brilhante. Meu Deus, é isso que eu preciso fazer. Então, você tem que ter um tempo também para conseguir produzir e ficar pensando ali. Eu quero saber quem está aqui com a gente e já publica conteúdo nas redes sociais. Coloca aí, eu publico. Inclusive, pode deixar as perguntas, depois a gente vai voltar aqui para responder. E, nossa, eu mega me identifiquei com o que você falou, porque, assim, eu também anoto e antes eu anotava literalmente no caderno, mas às vezes eu estava viajando e o caderno não estava comigo. Aí eu comecei a fazer bloco no celular. Às vezes, sei lá, eu estava na igreja e eu tinha uma ideia e eu anotava na hora, porque é o que você falou, tem que anotar na hora. Porque, às vezes, gente, você está com tanta coisa na cabeça, isso acontece muito aqui. O Júnior fala assim, você pediu para eu fazer uma coisa. O que você pediu mesmo? E eu... Não sei. Não lembro. Acabei de falar, mas minha cabeça já mudou o foco, eu já esqueci o que foi que eu falei. Então, é importantíssimo anotar. Outra coisa que você falou, assim, ter aquele momento que você está se abastecendo. Então, pode ser vendo uma série, pode ser você fazendo uma atividade física ou você assistindo um filme que você, puxa, tive uma ideia e perguntar para o público é uau. Isso já me salvou infinitas vezes, porque eu falava assim, tem alguém querendo falar oi. Espera aí. Vamos fazer a live dos pets. Fala oi, gente. Que fofura. Eu sou o Théo. Gente, que coisa mais gostosa. Pronto, amor. Vai lá agora. E aí, você fazer uma caixa de perguntas ou você pedir para as pessoas te ajudarem com as dúvidas, isso me salvou muito, 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 muito. E é o que você falou. A gente está fazendo, para quem nos acompanha, então, nada mais justo do que conversar e interagir com essas pessoas. Olha aqui, uma galera que já publica conteúdo. Quando vocês estão travados, o que você faz para destravar? E eu vou fazer uma pergunta. Gente, deixa eu contar. Quem me acompanha já sabe, não tem roteiro nenhum. Eu só falei, vou fazer uma live com a Nina e estamos aqui. Ô, Nina, tem algum lugar da casa ou quando você está fazendo alguma coisa que normalmente você tem ideia? Olha, no chuveiro, né? É um bom momento. Você tem ideia tomando banho? Tenho, muita. Gente, tem alguma explicação? É um dos únicos momentos que eu não estou fazendo nada além de tomar banho. Porque se tivesse uma TV dentro do chuveiro, eu estaria vendo TV. Porque, assim, eu faço tudo, absolutamente tudo, assistindo alguma coisa. Ou é um vídeo, ou é um curso, uma aula, ou é uma série. Então, eu estou me maquiando, eu já estou assistindo série. Eu estou cozinhando, eu estou assistindo série. Vamos otimizar nosso tempo, né? E ir no banho não tem como. Eu já tentei assistir série dentro do banho, não foi muito bem sucedido. Mas eu vou falar, o Júnior Souza, no verão, no inverno, não dá. Mas o Júnior Souza assiste vídeo, ele bota o celular no banheiro e ele assiste vídeo tomando banho. Obrigado. É meu sonho. É meu sonho, Júnior. Eu amo. Então, assim, no chuveiro, é o momento que eu tenho para pensar nas coisas, entendeu? Pensar em tudo que eu já vi hoje, tudo que eu já assisti, vídeos que eu vi, que está tendências, novidades. Então, você fica naquele momento só lavando o cabelo, só tomando banho e aí um turbilhão de ideia. E às vezes também deitada na cama antes de dormir. Aí é horrível, né? Porque vem um monte de ideia, você fica com uma super energia. Daí eu pego, anoto e falo, tá bom, cheiro, agora eu vou dormir, preciso me concentrar. Porque senão você fica com insônia até de tanta ideia que você tem. o que você falou já me gerou outra pergunta aqui, ó. A Camila Oliveira, ela falou assim, hashtag me identifico. Gente, sério, quem se identifica, pode comentar aí, hashtag me identifico. Eu super me identifiquei, eu não sei. Deve ter alguma explicação científica, eu não sei, porque eu também tenho muita ideia tomando banho. Aí eu só dou um grito, Junior, tive uma ideia. Ele já vai fazendo uma oração, entendeu? Que alguma coisa... Ele já tem que um bloco... Ele fala, ai meu Deus do céu. Isso que você falou é bem interessante. Às vezes a ideia vem quando você tá indo dormir, que você dá aquela relaxada e o cérebro frita de ideias. E tem até uns desenhinhos, uns memes, não sei como é que chama isso, da galera assim, com os olhos estatelados, né? Tipo, ai, seu cérebro não te deixa dormir. O que você faz pra desacelerar e falar, vou dormir? Então, eu não tenho muito esse problema. Eu durmo a qualquer minuto. Se eu for tirar um cochilinho, agora eu vou conseguir dormir. Então, eu não tenho esse problema de dormir. Mas tem dias que eu tô muito acelerada. Então, às vezes eu tô muito ansiosa. É uma live importante que eu tenho que fazer de lançamento de curso, entendeu? É um evento que eu tenho que ir que eu tô muito ansiosa. Aí, nesses dias, o que eu tento fazer? Assim, quando eu já sei que eu vou ter esse pico de ansiedade à noite, eu tento ter uma noite tranquila, assim, tá? Então, eu me desligo um pouco das redes sociais, eu assisto um filme na sala, mas eu não ligo a TV no quarto, tomo um chazinho. Então, eu tenho um momento noite pra que meu cérebro entenda que é noite, sabe? Porque, eu não sei você, mas a gente aqui fica conectado até tarde. Então, eu vou ir jogando videogame, gritando com os amigos, eu assistindo filme, tipo, até meia-noite. A gente não tem problema de dormir, assim, mas eu sei que quem tem, isso pode ser um problema que gera realmente muita ansiedade no seu cérebro, não entendo que horário de dia você tá. Então, quando eu sei que eu vou ter esses momentos, eu faço essa rotina mais tranquilinha à noite, sabe? Gente, eu também durmo, que é uma beleza. Eu falo, vou dormir. Aham, eu sou assim. Quem aqui dorme fácil? Eu quero saber também. O Júnior não. Nossa, pra dormir é uma novela. Agora eu, ele ainda fala assim, gente, como você pode. E quando eu ia viajar, então, Nina, sentava assim na poltroninha do avião, cruzava meus dedinhos e dizia assim pra ele, boa noite. Apagava. Eu apago. Apagava. Falava, não, é o momento de dormir. Apagava. Profundamente. Eu não posso ficar no carro também. A gente pega uma estradinha e eu já tô assim, ó. E o ladinho... Isso é o beijo nos stories, porque a Fabi não deixa passar, entendeu? Mas é o beijo. É o beijo, é o beijo, é o beijo. Ô, Nina, como é que você faz pra se organizar com as ideias que vêm, com os projetos que você tem que entregar? Porque assim, você tem os seus projetos, os projetos dos clientes, agora o método Secrets. Quem aí conhece o método Secrets, coloca aqui nos comentários eu sim. Quem não conhece, coloca eu não, dependendo, a gente fala um pouquinho do método, como nasceu o método, porque, inclusive, esse é um bate-papo bem interessante, apesar que a gente vai fazer uma live sobre isso no YouTube, porque daí lá não tem limite de tempo. Como é que você faz pra organizar tantas entregas que você tem que fazer e ainda cuidar de você, cuidar das suas amizades, que eu vejo que você cuida das suas amizades, cuidar do seu casamento, inclusive, parabéns, né? Foi aniversário de casamento. E como é que você faz? Conta pra gente. Olha, por muito tempo, eu fiquei bem perdida e bem desorganizada com o meu tempo, com a minha agenda, trabalhando em casa ainda, ainda quando eu não tinha escritório, então eu fui aprendendo realmente na prática e ao longo do tempo. E tem duas coisas, dois aplicativos que me salvam, que eu não fico sem, que tá na minha mão, meu celular o tempo inteiro, que um deles é o Google Agenda, então o calendário do Google que conecta com o meu celular, com o meu notebook, com o meu e-mail, com todo mundo da minha casa, com o Gui, com a minha mãe, que trabalham comigo. E lá eu anoto tudo, Gi. Então assim, meu momento de fazer exercício de manhã tá lá. Eu vou na manicure, não agora, mas quando eu ia fazer a unha tá lá. Eu preciso entregar um trabalho, o Gui que cuida dessa parte, então ele coloca na agenda. Então eu consigo bater o olho na minha agenda e a gente faz uma setorização por cores. Então, compromissos pessoais é de uma cor, coisas urgentes é de outra cor, método secret é de outra cor. Então eu faço a agenda e eu sei exatamente o que eu vou fazer com aquela semana, se eu tenho mais entregas de trabalho, se eu tenho mais gravação de conteúdo, enfim. Então assim, eu consigo equilibrar, porque eu acho muito importante a gente ter um equilíbrio, né? Nem fazer uma coisa demais, nem fazer outra coisa demais. Então eu sei, putz, essa semana eu não tenho nenhum momento pra mim, eu não tenho nenhuma horinha da minha semana que eu vou fazer alguma coisa pra mim. Peraí, vou marcar uma coisa com as amigas e tal. Então isso me ajuda muito, é muito prático e muito visual. E outro aplicativo que eu uso demais, que eu sou viciada, é o Trello, que é um gerenciador de projetos. Todos os meus projetos estão lá. Então curso, método secrets, outros possíveis cursos, YouTube, redes sociais, tá tudo lá. Então assim, as minhas ideias ficam todas no Trello, especialmente de vídeo. Ideia de vídeo, anoto no Trello, aí eu revisito lá, olho, vou arrastando pras abinhas e colocando em prática. Então são duas coisas que realmente são práticas, dicas práticas mesmo pra fazer acontecer. E sabe uma coisa que eu também faço? É isso, eu organizo por cor. Mas por que que você organiza por cor? Porque realmente eu consigo bater o olho visualmente, entender o que é. Não preciso nem ler o que está escrito, eu já sei o que é, sabe? Já memorizei quais são as cores. Ó, a Fran, ela colocou aqui, gostaria muito de saber trabalhar com a agenda, eu já tentei e não deu certo. Pra você, eu vou até fazer duas perguntas assim, uma, a gente tinha a agenda física, duas, agora a agenda digital. Você sempre foi de usar a agenda ou você também teve que aprender a usar a agenda, a agenda física depois passou pra digital, como é que foi? Eu comecei com a agenda física, mas ainda assim eu não conseguia anotar tudo, às vezes você tá na rua, surge um compromisso que você não consegue anotar, então eu me perdia muito com a agenda física. Eu gosto muito de escrever, sabe, então eu tenho um caderninho que é pra eu anotar coisas e depois eu passo pro digital, eu gosto muito desse momento de escrever, mas eu tive que aprender a lidar com a agenda, tanto a física quanto a digital. Então quando eu fiz a transição pra digital, eu ainda tinha uma física ali, um apego, mas depois que eu descobri essa praticidade, eu eliminei ela de vez. e a agenda é muito questão de hábito, então é entrar toda hora no aplicativo, é bater o olho na agenda, então por exemplo, de domingo à noite, eu tenho um momento ali de organizar minha semana, então eu abro minha agenda, eu olho minha semana inteira, se tem uma coisa que eu preciso marcar que eu não marquei ainda, então eu criei esse hábito, então é uma questão mesmo de hábito, de não esquecer de anotar as coisas, de organizar por cor, às vezes a preguiça é de se adicionar alguma coisa nova, selecionar a cor, o horário, mas você tem que colocar isso em prática, assim, é dois minutos que você vai ter, vai tomar do seu tempo que depois você ganha esse tempo de volta e muito mais. A Nina falou uma coisa bem importante, família, assim ó, são dois minutos que você vai teoricamente gastar agora, mas depois você ganha um tempão. Outro ponto importante, a Nina falou a palavra hábito, o hábito ele é criado em nós pela repetição, hábitos positivos e hábitos negativos. Então tem pessoas que falam assim, ah, eu sou desorganizada. Ninguém é desorganizado. Por muito tempo você repetiu alguns hábitos que são chamados de hábitos de desorganização, mas que você pode mudar. Você pode mudar o seu comportamento, você pode mudar a sua mentalidade e por que que eu tô afirmando você pode mudar? Porque todos nós temos neuroplasticidade no nosso sistema nervoso central, nos nossos neurônios. e é por isso que a gente aprende. E se a gente aprendeu um jeito desorganizado, a gente pode aprender um jeito organizado. Pra que que você vai ter que fazer? Entender o porquê e repetir, 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 repetir. É isso que você tem que fazer. Várias pessoas comentando aqui que tem essa dificuldade, por isso que eu entrei com esse tema aqui com a Nina. Eu quero saber se agregou falar sobre isso, já deixa aqui o comentário, o hashtag agregou. Tem várias perguntas, a gente vai responder. E olha só, eu achei muito interessante esse comentário aqui. Eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo, coloco tudo lá. Quem é que tem grupo no WhatsApp? Eu. Chama Euzinha. E tem tudo lá, gente. Tudo, tudo. Foto, vídeo, link, tudo. Tá tudo lá. Eu converso com ele mesmo. Ó, várias pessoas aqui. Sim, sim, sim. É isso mesmo, gente. Eu também tenho um grupo comigo mesmo. Eu coloquei o Júnior e depois eu excluí ele porque eu queria só ter eu mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha só esse comentário que lindo. Oi, Nina. Te acompanho há sete anos e amo seu conteúdo. Enquetes ajudam bastante no engajamento? Vamos falar um pouquinho de engajamento, então. Vamos. Oi, Giovana. Um beijo, sua linda. E com certeza, enquetes ajudam muito no engajamento. Na verdade, qualquer sticker, qualquer ferramenta que você usar do Instagram e nos stories ajudam. Porque quando a pessoa visualiza o seu stories, conta como um engajamento. Quando ela responde uma pergunta, quando ela clica numa enquete, responde ali num sim ou não, conta como outro engajamento. Então, você precisa estimular os seus seguidores a responderem as suas enquetes, a responderem as suas perguntas e fazer com frequência, né? Porque o seu público já fica acostumado com aquele tipo de interação. É uma interação muito bacana. E também pensar em jeitos criativos de interagir com a sua audiência desse jeito. Com as enquetes, com as perguntas, os testes, que são bem legais também. O que você consome? Vamos falar especificamente de Instagram. Que quando você está consumindo, você lina, curte dessas coisas para gerar engajamento. Você fala, eu gosto de participar disso. peraí que o Zeus subiu em cima da mesa. Vem dar um oi, Zeus. É a live dos pets. Oh, meu Deus, Ju. Oi, Zeus. Ele sobe na mesa, gente. É muito engraçado. Ele acha que ele é gato, Ju. Eu estou achando. O Theo acha que é cachorro. O Zeus acha que é gato. Então, eu gosto muito quando sai da caixinha, assim, quando é uma coisa muito criativa, sabe? Quando não é só uma resposta sim ou não. quando a pessoa realmente pensou na sua audiência para criar aquilo. E eu faço muito e eu incentivo muito os meus alunos também a fazerem na legenda do Instagram, pensar numa legenda interessante, não postar só um emoji ali, mas pensar numa legenda interessante e também já pedir uma interação na própria legenda. Eu faço muito isso em todas as minhas legendas. Eu pergunto alguma coisa para as pessoas responderem embaixo e se a pergunta for bem legal, bem divertida, diferente, as pessoas vão querer responder. Então, eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo e produzir também. Ou seja, dá trabalho, exige tempo, exige energia. Ó, várias pessoas comentaram assim, como seguir a Nina e não conhecer o método Secrets. E também teve gente que colocou que não sabe o que o método Secrets. Então, vamos falar sobre o método Secrets. Como é que foi que veio a inspiração para fazer o método Secrets? Como foi o processo de criação? O que é? Vamos falar um pouquinho do método. Inclusive, quem é aluno do método? Comenta aqui, eu sou. Quero saber. Ai, meus alunos! Gente, é muito engraçado ter alunos. Ó, já perguntaram. Vai ter uma nova turma do método Secrets? A Nina vai falar sobre isso também. Manda ver, Nina. Bom, eu tive essa ideia em 2018 e eu coloquei na minha lista de metas do ano de 2018 criar um curso online. E não rolou. 2018 foi um ano que eu fiz muitas coisas. Foi ano do meu casamento, lancei produto, enfim, foi um ano louco. Mas eu continuei com aquela ideia na cabeça e coloquei na minha meta de 2019 também. Vou criar um curso online. E aí, em 2019, eu comecei a pensar melhor sobre o que seria esse curso, né? E eu sempre converso muito com as minhas amigas influenciadoras, com as minhas amigas blogueiras. A gente troca muita experiência e eu percebo, eu percebi que eu cheguei num nível, assim, profissional, sabe? Com empresa, com funcionários. Uma coisa bem profissional e que muitas delas não tinham isso. E eu sempre acabava dando conselhos e dicas e a gente trocando experiência mesmo. E aí, eu vejo que esse mercado realmente tem essa necessidade de profissionalização. dos influenciadores se profissionalizarem e, claro, crescer o número de seguidores, trabalhar com marcas, mas, assim, profissionalizar um negócio mesmo, levar isso a sério como um trabalho. Então, eu pensei no curso, já tinha ele na minha cabeça como seria, para quem seria, mas eu não sabia por onde começar e como fazer um curso online, porque eu nunca tinha produzido, eu nunca tinha feito um curso online. Eu estou acostumada com o vídeo, com o canal, mas é totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente. E aí, eu conheci a Gi no meu evento Casa Secrets, que é um evento presencial que eu tenho, convidei ela para palestrar, encontrei a Gi nas pesquisas do YouTube, então, olha a importância de estar nas redes sociais. Eu digitei autoestima e assisti um monte de vídeo da Gi. E aí, eu falei para a minha assessora, eu falei, Mari, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu preciso dela no meu evento. e a minha assessora foi falar com você. Então, eu descobri a Gi assim, ela foi no evento, deu uma palestra incrível, que as meninas choraram, foi super emocionante. E eu com a ideia do curso na cabeça, mas ainda vou estar em prática. Até que eu falei, putz, a Gi tem curso online, a Gi dá mentoria. Eu conheço alguns amigos em comum que tiveram uma mentoria da Gi e tal, eu falei, vou entrar em contato. E aí, eu apresentei o projeto para a Gi. Eu falei, Gi, essa é a minha ideia, eu quero fazer um curso assim, assim, assado, preciso de ajuda, não sei por onde começar. Você acha que rola? Você acha que é uma ideia legal? Isso foi em setembro, né, Gi, de setembro, outubro? Foi porque a Casa Secrets foi em setembro, agosto, não foi? Foi. Acho que daí a gente se falou mesmo em novembro, por aí, não lembro. É, aí a gente conversou, teve uma reunião e começamos. E a Gi me ajudando, falando como que funcionava o esquema realmente de dar aulas e fui montando o curso e terminei de entregar ele na terça-feira agora, essa semana, para a primeira turma. Então, é um curso 100% online para influenciadores digitais, para quem quer trabalhar no mercado, para quem quer se profissionalizar. E a primeira turma foi super especial, assim, porque a gente ainda está montando o curso, né? A gente ainda está aprimorando, aperfeiçoando e sempre ouvindo o feedback deles. Mas vamos lançar uma próxima turma, segunda turma, sim, em julho. Em julho. Então, aguardem mais novidades para quem se interessou. Tem o site metodosecrets.com.br Lá você pode colocar o seu e-mail para entrar na lista de espera. E estou super ansiosa para lançar uma próxima turma. Gente, assim, põe na agenda, tá? Julho, Metodosecrets. Você que está acompanhando pelo AllCast, pelo YouTube ou pelo IGTV no Replay, eu vou colocar o link do Método Secrets aqui, o Instagram da Nina, o Instagram do Método para você também acompanhar e saber mais sobre esse projeto. Então, se você quer ser um influenciador ou já é e quer expandir o seu negócio para não ser um amador, mas ser um profissional, o Método é o melhor curso que você tem que fazer. E está aí, julho, abrindo uma nova turma. Eu vi que tem um monte de aluno aqui maravilhoso. Ai, que lindo. Ô, Nina, uma coisa que você falou assim que me chamou bastante atenção é que você colocou na meta de 2018. Chegou 2018, você falou, putz, não rolou esse ano, vou jogar para 2019. Muitas pessoas acabam ficando super frustradas porque colocam algumas metas no ano. Às vezes, o ano não é exatamente como a gente planejou. Estamos em 2020, vivenciando exatamente isso. e aí a pessoa precisa ter resiliência e flexibilidade para fazer essa adaptação. Para quem pega o chicote e começa lá a se chicotear porque não cumpriu a meta do ano, o que você pode dizer para essa pessoa? Eu já fiz muito isso. Sempre nas minhas metas do ano eram as mesmas metas porque acabava que eu não conseguia cumprir nenhuma. E 2018 foi um ano que eu botei muitas metas. Eu consegui cumprir muitas delas, mas algumas, claro, ficaram de forma. Então, a primeira dica é para você olhar o que você fez e não você olhar o que você não fez porque a gente acaba dando mais importância para o negativo, digamos assim. a primeira dica é para você cumprir, mas o que você fez? 2018 foi um ano muito importante para mim que eu realizei muitas coisas. Então, eu olhei para trás e consegui fazer isso que eu queria mas eu fiz tantas outras coisas que às vezes nem estavam que saíram para a primeira dica. E a segunda não é porque você não fez quando você tinha partido você não pode botar em prática agora. Então, em 2019 eu fiquei pensando no curso até que eu falei tá bom, chega, preciso entrar em ação. E aí eu tracei um plano para realmente fazer isso acontecer. Então, não fique se culpando por não entregar esse ano esse ano que você fez celebre e então ajuste para continuar a sua jornada. Deu uma travadinha aqui a galera várias pessoas comentaram tá travando tá travando mas deu para ouvir coloca aí para mim se está agregando valor deixa hashtag valor inclusive compartilha com a gente qual é o aprendizado uma pergunta que a gente recebeu aqui que está aqui na tela a pessoa deixa eu ver se eu não perdi o foco mas dá para te ouvir tá essa pergunta aqui ó como não perder o foco com tanta gente no YouTube gente tem tanta muita gente ah não é porque tem ai tinha muita gente quando a Nina começou tinha muita gente cinco anos atrás quando eu comecei e vai continuar tendo muita gente isso é normal agora a pergunta é você vai ficar pensando nos outros ou você vai entrar em ação e fazer acontecer esse é um ponto bastante importante para você pensar não fique se comparando aos outros porque senão você pode desanimar você pode se sabotar você pode jogar sua autoestima lá para baixo vai ter sempre muita gente vai ter cada vez mais mas você também pode estar tá amada então assim ó faça o seu planejamento qual é a sua paixão o que você gosta de trazer de conteúdo e vem também pronto Nina voltou caiu mas voltou muito bem deu certo Nina 10 anos lançando conteúdo agora 2020 lançando seu curso e com novos projetos eu pensando isso vai passando um filminho assim na minha cabeça eu tava falando com o Júnior antes de entrar ao vivo dezembro não outubro de 2015 decisão tive lançado meu primeiro curso online e ele não seria um curso eu queria fazer um congresso trazer vários psicólogos várias pessoas para falarem quando eu lancei esse congresso eu percebi que aqueles amigos que eu tinha convidado para palestrar online não sabiam gravar vídeos eles eram maravilhosos no palco uma catástrofe no vídeo o que que você dá de dica para quem quer começar a gravar vídeos e ainda dá uma travada não consegue ser espontâneo o que que você pode dizer tá vamos lá eu tenho muito a falar sobre isso porque eu quando comecei também era um desastre e eu era muito tinha vergonha de falar para você não vai melhorar se você não praticar se você não treinar então grave vídeos mesmo que você não vá postar pega um assunto e grava um vídeo assiste vê o que ficou bom o que não ficou então esse treino é muito muito importante a segunda dica é fale como se você estivesse conversando com alguém então pensa em alguém pense em uma pessoa que você se sente muito à vontade e fala como se você estivesse conversando com ela e aí a minha terceira dica é seja espontâneo muita gente é super espontâneo na vida real falar de um jeito engraçado divertido mas na hora de gravar vídeo fica super dura assim e trava e não sabe para onde olhar não sabe o que fazer com as mãos não sabe como falar então você precisa ser espontâneo falar do jeito que você fala normalmente e tudo bem se você errar porque isso passa realmente uma humanidade é uma pessoa ali não é um robô falando então se você errar tudo bem né se você se atrapalhar ali nas ideias tudo bem também e claro sempre tem a edição que a edição é maravilhosa faz milagres então qualquer rio você para começa de novo edita corta então a minha dica principal é entrar em ação e treinar mesmo porque arrasou me fez ter mais solta anota aí três dicas treine entre em ação fale como se estivesse conversando com alguém e seja espontâneo arrasou amei amei super funciona isso e o que que aconteceu quando eu fui lançar o primeiro produto né como eu vi que as pessoas não sabiam gravar vídeos eu interrompi entre aspas eu dei um pause nesse projeto e lancei um outro que chamava falar em público online e eu lembro que eu fiz uma live no youtube o meu canal devia sei lá ter 100 inscritos aí eu fiz uma live no youtube sem avisar ninguém entrei pra fazer ao vivo 6 desse curso eu fiquei super feliz né porque eu eu já ia gravar o curso porque eu precisava ajudar aqueles palestrantes porque eu não ia botar um vídeo feio no meu curso e eu ia acabar queimando a própria pessoa então eu já ia fazer o curso mesmo e resolvi vender deu super certo fiz o congresso e aí 2016 foi quando eu lancei pela primeira vez o efeitual e o que que aconteceu 2016 eu fui desafiada a fazer um vídeo por dia Nina do céu quase tive um troço um vídeo por dia por um ano inteiro mulher age a criatividade aí eu dividi em quadros segunda-feira era um quadro terça-feira era outro quadro quinta-feira era enfim e aí veio os vídeos de autoestima então olha só que louco né se não fosse isso talvez a gente nem tivesse aqui conectado agora quando veio o vídeo de autoestima começou a vir muita demanda até por eu ser psicóloga pra ajudar as pessoas nessa área de desenvolvimento pessoal e aí em dezembro de 2017 porque eu estava ouvindo as pessoas a gente lançou pela primeira vez o curso online minha melhor versão que já existia no offline né já existia no presencial lançamos e nunca mais paramos de lançar inclusive na quarentena a gente abriu as matrículas com 600 reais de desconto não dá acho que dá 12 vezes de 38 reais e 68 por mês pra ajudar as pessoas a se desenvolverem e aí gente por que que eu estou contando tudo isso porque eu falei pra Nina assim Nina eu amei o seu filtro quem aí já usou o filtro da Nina comenta aqui eu já né eu falei Nina eu amei o seu filtro e eu também gostaria de fazer um filtro pra ajudar as pessoas a se desenvolverem porque nem todo mundo pode pagar 38 reais por mês porque tem tanto a gente fica tanto tempo na internet por que não usar pra se desenvolver e a Nina super me ajudou então essa é uma live também ó de agradecimento porque quando você tem pessoas do seu bem aliás de bem do seu lado elas compartilham com você elas te ajudam a crescer também então olha só Nina o nosso relacionamento começou porque eu fui palestrar no evento dela depois ela veio ser minha aluna de mentoria e hoje é uma troca né então a gente tem essa troca uma ajudando a outra e hoje a gente vai lançar aqui nessa live pela primeira vez vamos ver se vai dar certo né deixa eu ver se vai rolar ai meu Deus ai cadê tô procurando aqui tem um filtro aqui deixa eu ver olha só a gente vai lançar a gente vai lançar o filtro minha melhor versão ai meu Deus família já falei a gente o Junior falou fala do curso a gente tem um curso chamado minha melhor versão que a gente lançou primeira turma em dezembro de 2017 e ai eu queria poder ajudar muitas pessoas e Nina super me ajudou então hoje pela primeira vez eu vou usar o filtro vou te explicar como funciona e eu e a Nina vamos responder gente eu tô emocionada ai meu Deus sabe criança criança com presente novo tô eu aqui agora então olha só ninguém sabia meus alunos que estão aqui não sabiam é novidade em primeira mão eu sou gente eu sou daquelas que assim compra um presente pra alguém não aguenta esperar o aniversário pra dar compra um presente de Natal não aguenta esperar o Natal pra dar você e você eu sou dessas né eu tinha feito todo o planejamento pra lançar o filtro daí eu não aguentei eu estava tomando banho e tive uma ideia aí eu Nina tive uma ideia o que você acha vamos fazer então olha só fica rodando o minha melhor versão deixa eu ver se eu consigo fazer aqui né ai meu Deus peraí deixa eu parar de usar deixa eu pôr outro filtro pôr ele de novo tá bom vamos lá é acho que carregou gente não sei se eu vou conseguir fazer aqui ao vivo né porque ele é de perguntas mas eu vou explicar aqui como funciona mesmo se não der certo então é assim fica rodando minha melhor versão e ai você clica na tela e ele vai parar numa pergunta uma pergunta de desenvolvimento pessoal pra te ajudar a se empoderar a superar os desafios é como se você estivesse fazendo um processo de autodesenvolvimento aqui online e de graça para a pergunta você responde aí embaixo aparece uma tarja que você pode convidar outras pessoas porque essa ideia de convidar outras pessoas porque a gente compartilha muita coisa na internet e eu quero que a gente compartilhe coisas do bem então a gente está lançando o movimento minha melhor versão pra que você possa se desenvolver e trazer outras pessoas pra também viverem a sua melhor versão eu acredito e ao longo da minha carreira de 20 anos como psicóloga que quando você vive a sua melhor versão seus relacionamentos melhoram sua saúde melhora sua carreira melhora sua autoestima melhora tudo melhora tá olha eu não sei se é porque eu estou muito emocionada como são as perguntas Gi? as perguntas por exemplo assim ó vou fazer uma que eu me lembro de cabeça porque eu escolhi 70 70 tá quais são os seus três objetivos do ano? vamos começar com essa amor vem cá pegar sua filha os meus três objetivos do ano olha vamos lá primeiro que eu já estou botando em prática aprender a cozinhar estou fazendo vários convidinhos gostosos segundo aprender mais sobre investimentos estou um pouquinho em falta com isso mas vou ir atrás e lançar a minha linha no meu secret que também está em processo muito bem você que está aqui com a gente quais são seus três objetivos do ano? um objetivo meu era estar morando numa casa a gente está morando numa casa segundo objetivo meu também era aprender a cozinhar porque eu sempre falava nossa a comida da minha mãe é maravilhosa e a minha como mãe não era uma comida maravilhosa e eu estou aprendendo a fazer várias coisas inclusive coisas saudáveis que eu estou bem feliz e terceiro objetivo era poder lançar um novo curso um novo projeto porque eu tenho três cursos online e eu queria lançar um novo e dando spoiler aqui eu e Nina segundo semestre aguarde aguarde não posso falar muito mas está em desenvolvimento outra pergunta que tem no Minha Melhor Versão é o que você faz para manter a sua autoestima elevada? eu faço maquiagem me maquio praticamente todos os dias gosto de ter pelo menos uma vez por semana um momento spa então é um momento que eu tiro para mim para fazer hidratação no cabelo e todas aquelas coisas e deixa eu pensar e gosto de experimentar diferentes looks e roupas que eu me sinta bem olha só um ponto importante é que com você pode acontecer o que aconteceu com a Nina aqui então é você ter que parar para pensar e esse é o propósito não é aquele tipo de filtro que só deixa você mais bonita mas é aquele tipo de filtro que faz perguntas que você tem que pensar então peraí deixa eu me conhecer é o seu momento de autodesenvolvimento e de graça porque daí tem gente que não pode investir no curso Minha Melhor Versão tem mas todo mundo pode usar o filtro aí e se desenvolver Nina aproveitando desse tema o que é para você a Minha Melhor Versão o que quer dizer isso para você? eu acho que a Minha Melhor Versão é a gente tentar todo dia ser o melhor que a gente pode então hoje melhor que ontem sempre pensando em evoluir como eu posso evoluir como eu posso melhorar tanto dentro da minha profissão da minha carreira quanto aqui em casa nos meus relacionamentos então é um processo de desenvolvimento eu acho que a perfeição não existe então a gente nunca vai ser perfeito e a gente pode sempre buscar melhorar então fazendo cursos aprendendo conversando com pessoas que te enriqueçam lendo livros enfim então eu deixo eu te contar uma coisa eu terminei ontem o Minha Melhor Versão e daí? conta tem o curso o Gui está fazendo também botei ele para fazer e foi muito legal porque eu tinha assistido algumas aulas assim mais focadas eu falei não peraí que eu vou fazer tudo assim tudo tudo e é muito bom porque a gente é um pouco desafiador até porque a gente acaba se conhecendo muito né e descobrindo putz eu faço isso putz eu sou assim como que eu posso melhorar então eu terminei ontem o curso ai que delícia que bom ouvir isso é isso mesmo você sabe que algumas aulas quando eu fui gravar eu revivi o momento que eu descobri tudo aquilo e é bem profundo né uma aula que mexe demais comigo é a aula de dos cavaleiros do apocalipse no relacionamento né meu Deus do céu e assim gente é pura pesquisa entendeu então você quer ter um relacionamento uau aquelas coisas você tem que deixar de fazer e quando eu dava aulas eu pensava vixe voltei a fazer isso daqui tô precisando melhorar mas que eu passo um pouquinho você pensa né e deixa eu aproveitar então assim na sua opinião quando você fez a minha melhor versão que tem vários exercícios práticos você conseguiu fazer como é que foi? pode deixar pode deixar latir não super consegui fazer tinha alguns que eram mais fáceis que já estavam mais na ponta da língua e tinham alguns que eu tinha que parar peraí deixa eu parar a aula deixa eu pensar deixa eu refletir alguns que eu não conseguia responder mas eu ficava pensando um pouco naquilo depois de uns dias e voltava pra responder sabe então acho que a gente tem vários processos né quando a gente tá mais de bem com alguma área da nossa vida a gente consegue responder mais rápido quando é um assunto que pega um pouquinho mais a gente fica ali realmente se questionando mas é muito bom pra você olhar um pouco pra si e entender mesmo como que a gente como ser humano funciona sabe e você sabe que você falou um ponto que pra mim assim é o diferencial do curso online que é putz peraí eu vou parar vou fazer esse exercício eu preciso de mais tempo pra fazer esse exercício eu vou voltar a fazer essa aula e eu vejo que no Método Secrets também tem isso né tem exercícios por exemplo exercício de nicho ele é super profundo e dá uma dorzinha você ter que escolher o nicho porque você tem que abrir mão de algumas coisas então é uma aula você não vai fazer rápido você vai parar você vai anotar você vai refletir às vezes você vai lá no grupo de alunos troca informação volta esse pra mim é um dos maiores poderes assim que o curso online tem você pode parar dar pausa anotar fazer o exercício ver e rever quantas vezes você quiser a hora que você mais precisar ah tô muito feliz de saber que você terminou a minha melhor versão ontem arrasou muito feliz mesmo e pra gente poder ir organizando as nossas ideias e caminhar pra conclusão dessa live eu quero fazer uma pergunta pra você assim do fundo do coração quando você vê tantas mensagens igual a gente viu mensagens aqui da Ana Cláudia da Vajoana da Adriana da Cariane da Nay da Ramalho nossa tem muita gente da Bibi da Paula da Regi Regimária da Ari Mendes da Luísa da Gabi da Lojinha da Camila tantas pessoas aqui a Suzy e falando assim Oi Nina Nina sua linda obrigada eu amo seu conteúdo eu te sigo desde o começo o que você sente o que isso representa pra você é muito surreal até hoje eu não me acostumei eu não me acostumo porque pra mim é muito surreal ter essas pessoas me acompanhando e que me acompanham há muito tempo então elas viveram muitas coisas junto comigo sabe a gente cresceu juntas então quando eu comecei tinha 16 anos daí fui pro meu primeiro trabalho daí saí da casa dos meus pais viajei fiz intercâmbio então essas pessoas acompanharam tudo da minha vida e é muito surreal saber disso que elas me conhecem tanto e eu acabo não conhecendo de volta essas pessoas por isso que eu gosto muito de fazer evento presencial sabe pra olhar na cara das pessoas porque algumas eu já reconheço pelo nome pela fotinho do perfil muitas delas eu não conheço pessoalmente então assim é muito gratificante porque quando eu comecei eu realmente não imaginava que eu ia poder conversar com tantas pessoas e foi crescendo naturalmente assim eu tive um tempo de me acostumando com a ideia porque eu era muito tímida foi crescendo organicamente e sempre podendo aperfeiçoar melhorar mas sem perder a minha verdade a minha essência e quem eu sou então é muito legal ter esse feedback é muito legal quando eu lanço um projeto e eu tenho apoio 100% de quem me acompanha sabe eu sinto muito isso de que tudo que eu lanço eu tenho esse apoio então é muito especial mesmo olha que louca a Caliane falou que te acompanha desde a época do intercâmbio eu quero que você que está com a gente aqui principalmente ao vivo e no replay também coloque aqui qual é o principal motivo que você acompanha a Nina há tanto tempo e esse tanto tempo pode ser um mês um ano dez anos não importa e você que de repente não acompanha a Nina mas que me acompanha coloca aqui qual é o motivo pelo qual você acompanha o conteúdo que eu publico me acompanha nas redes sociais por que que eu estou falando isso família Uau porque todos nós somos seres que precisamos nos relacionar relacionamento é uma necessidade básica pra gente e na internet os haters eles aparecem facilmente outro dia a gente foi fazer uma live quarta-feira a live nem tinha começado a gente colocou a live lá o link dela sei lá meio-dia e a live ia entrar oito horas da noite já tinha não like já tinha alguns comentários então assim os haters às vezes eles aparecem muito rápido e a pessoa que te acompanha que gosta do seu trabalho que te admira que te dá força às vezes ela é mais polida pra comentar e família Uau e família Secrets nós que estamos do lado de cá precisamos disso porque nós somos iguais nós também gostamos de elogio nós também gostamos de reconhecimento nós também gostamos e precisamos de feedback de ideias pra podermos crescer então deixa aqui o seu comentário que ele é muito muito precioso pra gente mesmo Nina como é que você lida com os haters? Olha eu tenho até uma aula sobre isso no curso Método Secrets porque eu acho muito importante você aprender a lidar com isso quando você começa porque quando você começa você ainda não sabe muito bem como lidar quando eu comecei eu era muito novinha tinha 16 anos e a gente já está naquela fase de adolescência com muitas dúvidas enfim e quando começaram os haters eu ficava me culpando assim sabe nossa mas o que eu fiz de errado por que essa pessoa não gosta de mim como que eu posso fazer pra melhorar e aí você acaba realmente se policiando e perdem a sua naturalidade e não é bem assim como funciona então hoje eu não posso falar assim eu não ligo pra isso porque tem dias que a gente está mais sensível tem dias que algumas coisas mexem com a gente mas hoje eu sou muito tranquila com isso porque eu consigo dar mais valor eu consigo priorizar as pessoas que gostam de mim as pessoas que me acompanham e curtem meu conteúdo então é muito comum a gente ter uma foto sem comentários bons e um comentário negativo e a gente foca naquele a gente acha que aquele é o principal comentário então hoje eu aprendi a lidar muito bem com isso eu bloqueio mesmo se eu tiver que bloquear se for uma pessoa que está sempre só me mandando energia negativa por que eu quero aquela pessoa na nossa família na nossa comunidade e eu tento me blindar e me fortalecer emocionalmente de novo fazendo coisas que eu gosto com pessoas que eu gosto que me fazem bem então isso acho que é um grande diferencial mesmo você ter essa blindagem emocional para quando alguma coisa chegar uma coisa ruim chegar não te abalar quando você está emocionalmente abalada qualquer coisinha que te falam você já fica triste chateado enfim então eu fui aprendendo ao longo dos anos e assim eu fui aprendendo realmente doendo me magoando mas hoje é uma coisa que eu consigo lidar muito muito bem olha que louco né gente ela falou assim primeira coisa que ela pensava lá no começo é o que é que eu fiz de errado e de repente isso pode bloquear uma pessoa de viver sua menor versão de não conseguir levar sua mensagem através das redes sociais e o quanto é importante você levar sua mensagem na rede social seja a sua mensagem no meu caso de psicologia de desenvolvimento de pessoas ou da Nina de beleza qual é a sua mensagem o que é que você quer levar através das redes sociais faça não se cale por conta do medo dos haters e como é importante você ter uma comunidade uma família pra te dar suporte nesse momento e a gente recebeu aqui Nina uma mensagem mais linda que a outra tá olha só é que vai pulando muito rápido mas eu te sigo a Andréia pelo carisma autenticidade simplicidade humildade carinho inteligência beleza eu sigo a Nina desde 2016 e gosto da sinceridade humidade a transparência olha só as palavras elas vão se repetindo né é um gênio amo de paixão nós nos tornamos família é te conheci agora Gi mas já senti que você é uma pessoa muito iluminada também agora vou sempre acompanhar o que você faz olha o importante de você estar cercada de pessoas do bem a Geni não me conhecia me conheceu agora por conta da live junto com a Nina deixa eu ver aqui ai muito rápido Jesus ah que linda a Limpete te amo e olha só gente a Angelita maravilhosa a Angelita é aluna efeitual também Deus preparou o que estou fazendo efeitual amo se eu pudesse faria todos os seus cursos e a Nath te amo Nina inspirações acompanha a Nina desde 2014 amo muito essa mulher olha que uau gente isso daqui é combustível pra continuar a jornada do lado de cá isso é combustível Nina muito 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 obrigada muito obrigada eu amei amei mesmo a gente tem muitos projetos juntos gente juntas aguardem aguardem segundo semestre promete e assim ó a internet ela me trouxe muitos presentes muitos e um deles é essa mulher aqui Nina Secrets então Nina presente na minha vida ó beijo conte comigo Gui capricho no rango né porque a Nina precisa de energia também aí ó pra conseguir fazer esse trabalho Nina e eu já considero vocês da minha família você o júnior contem comigo sempre ah mas é mesmo além de aluna sou parte da família agora não agora é com certeza e eu fico muito feliz mesmo você e Gui são presentes na nossa vida beijo viu beijo adorei a live obrigada a todo mundo que veio participar que veio se desenvolver e vamos fazer mais quero fazer no meu Instagram agora também bora pro Insta da Nina bora uau família seja bem vindo a mais um episódio aqui no canal do Youtube não não é uau família seja bem vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e nesse episódio para uau seja bem vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento uau seja bem vindo a mais esse ô Hanna mô preciso gravar a parada aqui tá opa tô passando aqui rapidinho uau seja bem vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e hoje você vai ver uma live uau que a gente fez com a Nina Secrets e sim eu não ah Hanna ah Hanna parou beijos tchau 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 tchau